Música Tornar o andamento do processo mais ágil e eficaz é uma meta constante na justiça do trabalho. Para isso, os órgãos estão sempre buscando novas práticas e ferramentas. É o caso da adoção das sentenças líquidas, que significa publicar as sentenças já acompanhadas dos cálculos de liquidação. As sentenças líquidas são importantes no processo porque reduzem o tempo de tramitação processual. Então, o processo que duraria por volta de dois, três anos, sem a fase de liquidação, diminui, podendo ser de um a dois anos, por exemplo. E também a vantagem é que depois do trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não há mais recursos a serem analisados pelas partes, o processo já sai para a cobrança da reclamada no caso. A 17ª vara do Fórum da Zona Sul, em São Paulo, teve o maior índice de sentenças líquidas em 2018 em toda a segunda região, segundo os dados da última correição, em agosto de 2019. A prática segue a Recomendação 4, de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que orienta que todos os regionais adotem decisões líquidas na fase de conhecimento, visando a dar agilidade à fase de execução. De acordo com a recomendação, os juízes do trabalho, sempre que possível, proferirão sentenças condenatórias líquidas, fixando os valores relativos a cada um dos pedidos acolhidos, indicando o termo inicial e os critérios para correção monetária e juros de mora, além de determinar o prazo e as condições para o seu cumprimento. Quando necessário, o juiz atribuirá a elaboração dos cálculos da sentença, preferencialmente aos calculistas das unidades jurisdicionais correspondentes, nos termos da Resolução 63 de 2010 do CSJT. Os valores atribuídos nas sentenças líquidas poderão ser revistos no caso de interposição de recurso ordinário. Os cuidados que a gente tem que ter na elaboração de uma sentença líquida é que conste no corpo da sentença todos os parâmetros de liquidação. Então, por exemplo, quando eu vou prolatar uma sentença, eu tomo cuidado para que tudo esteja lá preenchido, para que o calculista, quando elabora os cálculos, ele tenha total condições de fazer um cálculo perfeito de acordo com a sentença. Todo processo de liquidação exige muita atenção. É necessário verificar se os cálculos estão fielmente parametrizados conforme a sentença. Por exemplo, se todos os dados do contrato de trabalho estão preenchidos corretamente, se todas as verbas e eventuais refletos estão preenchidos de forma correta, se os índices de atualização monetária e a forma de apuração de juros estão selecionados conforme a sentença, se as alíquotas referentes à contribuição social estão devidamente selecionadas. Atendendo a Resolução 185 do CSJT, a partir de 1º de janeiro de 2020, todos os cálculos deverão ser juntados ao processo obrigatoriamente por meio do PJE Calc, vedado o uso de PDF ou HTML. O sistema do PJE Calc é um sistema muito intuitivo e de fácil utilização, mas logicamente que, como tudo que é novo, precisa ser estudado. Então, no próprio ambiente do sistema, existe um tutorial e um manual em que todos podem acessar, consultar e tirar as suas dúvidas. Legenda Adriana Zanotto